METUTU PIS METUTU PIS EU METUTU PIS O meu desafio é se fortificar O meu deus Lá em nós Uma luta de guiar Eu quero ver a te ganhar E a cidade onde eu faço história Vou levantar a erra, buscar a violão E achar as minhas ilusões Perdi na civilização São os raios que vêm Eu quero ver a te ganhar Eu quero ver a te ganhar Com recantar o joelho Eu quero ver a te ganhar Os 작은bly león Podem liberar Mas tudo bem viver a segredo Eu posso ajudar É o indianutor O meu desafio é meu O meu desafio é meu E a cidade onde eu faço história O meu desafio é seu E a cidade onde eu choo BA Ele impor заметar Eu posso ajudar É a cruzão, é a cruzão É a cruzão, é a cruzão É a cruzão, é a cruzão Nós vamos lá! O que é isso? A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Não tem nada, não tem nada Eu nem antes, não vou ansiedade É só de ver as batalhas que eu quero peser É a gente que está malvendo lá Sônia de Rufa, meu querido sobe Meme, tem, 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 tem E vai, vai, vai é que eu quero me aconhar Quero ver você me impedirá Vai, 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 vai dar Não, 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 não Vem já me enxergar, vai me enxergar Vem tudo que se vê, eu te parei te ver Vem já me enxergar, eu te enxergar Vem tudo que se vê, eu te parei te ver Vem já me enxergar, eu te enxergar Vem já me enxergar, eu te enxergar